Oi pessoal, bom dia! Somos aqui da pousada Rancho do Imperador. Recebi aqui o hóspede Bruno Xavier, que vai passar aqui 30 dias comigo. E coitado, não levou muita sorte, chegou aqui ao clima que se encontra o Rancho do Imperador. Muita chuva, frio, a tristeza que o Bruno tá. Olhem só pessoal. É mentira! Eu vou ficar aqui 30 dias e não é porque tá chovendo que eu não vou deixar de aproveitar a vida no campo, né? Vocês vão acompanhar nesse vídeo aqui uma bagunça que a gente vai fazer nessa chuva. Nós vamos tomar banho de chuva. Você já tomou banho de chuva? Não tomou não, né? Pois, nós vamos tomar banho de chuva agora e vamos ali dar um mergulho na piscina da pousada Rancho do Imperador. Pense na pousada boa. Chega aí, Imperador! Deixa eu apresentar o Imperador aqui. Ensina o negócio arrepado que é um banho de chuva. Vamos acompanhar o banho de chuva nosso aqui, ó. Ele tá fechado. Muita chuva. Ele vai dar uma rola aqui na piscina. Vamos com a gente. Olha, aconteceu, aconteceu aqui um milagre, viu? Foi só eu falar que ia gravar na chuva pra vocês. Olha aí. O tempo abriu, rapaz. O Imperador mandou a chuva parar, parou aí, não foi não. Encomendou um sol pra nós. Eita, até se engasgou. O turista tava triste, né? O turista tava triste. Fazia alguma coisa, né? Aí pedia a Jesus e que melhorasse o visual, né? Pessoal, vocês sabem o que é, que fruta é essa? Olha aí. Aqui no rosto do Imperador é assim, ó. Direto do pé. Isso aqui é a... Acerola? Acerola, é. Acerola, é. Acerola, né? Acerola, é. Eu vou pegar uma acerola aí também, que o negócio aqui é bom, hein? Eu já comi uma ontem. Vem se não é uma acerola aqui, rapaz. Vem se não é uma acerola boa, viu? Olha. Olha, Paulinho. Me molhou todinho, rapaz. A chuva não acabou. Me molhei todinho aqui, rapaz. Vai ter volta, viu, primo? Olha, seu Paulinho. Vai ter volta, viu, primo? Vai ter volta, rapaz. Você não perde por esperar. O pé cheio de água. Mas, rapaz... E ele fica debaixo da árvore. Eu achei que a chuva tinha parado, parou não. Pessoal, agora a gente vai visitar um outro sítio aqui, de um vizinho muito especial, Pedrinho, o irmão de Paulinho. A gente vai lá visitar, que ele tá fazendo uma laje lá hoje, né, primo? Uma laje? Tá batendo uma laje lá no outro sítio. Vamos conferir essa obra aí. É o setor de qualidade aqui. De... É, eu e Paulinho, vamos lá ver se a laje tá boa. E olha, a gente vai descalço aqui, ó. É, a proteção natural é o pé. Rústico, bruto. Vamos simbora. É a vida no campo. Cabanão mundão. E o sol, pra cada um já tá querendo começar de novo. O sol aqui do Nordeste é um sol pra cada um. Bom, ontem a gente entrou na piscina de noite, sete horas da noite, água morninha. Devia estar uns vinte e cinco graus a água. Parecia uma piscina aquecida. Olha lá, a cabra filomena. Filomena tá ali, só pastando, descansando. Todos os dias a gente bota ela... Vocês vão acompanhar a rotina no sítio aí. Por enquanto é só um aperitivo, não é não? É só uma apresentação aqui. Da vida no campo, olha aí. Contato direto com a natureza. Esse aqui é a estradinha que sai do sítio aqui, né? Aqui é o sítio ainda. Vai ter muita coisa pra mostrar pra vocês. Olha, tem uma noção aí do sítio. Rapaz, vamos lá. Ele vai me pagar, viu? Ele vai me pagar. Lembra que ele derrubou aquela água em mim? Tá o tanto do poço da água? É agora. Quem vai me pagar é agora. Tome, rapaz! Vai! Eu falei que tinha volta, rapaz. Falei que tinha volta. Falei que você não perdia por esperar. Tome água. Eita, agora eu me lasquei. Me lasquei também. Você tá doido? A banã mundão. Ei, boy. Ei, boy. Valeu, boy. Ei, boy. Mano, dentro do sítio passa um rio, velho. Olha aqui a ponte. É bom demais, hein? Aqui, ó. Agora a gente vai passar pela estrada e tudo descalço. Routes. Vamos embora. Está tudo moiado agora. Gostou do banho? Gostou da revanche aí? Aqui no Nordeste, pessoal, é assim, pode chover com força, mas frio que é bom, principalmente nessa parte litoral, né? Tamandaré, São José, Zaparatinga e o Rancho do Imperador fica aqui, ó, bem centralizado, fazendo aquilo comercial, né? É, a gente tá aqui a seis quilômetros, mais ou menos, da Praia dos Carneiros, de Maragogi, dá mais ou menos uns quarenta quilômetros, quarenta e cinco. Porto de Galinhas, tá a uma distância de, acho que uns cinquenta quilômetros, sessenta, bem pertinho, tudo muito pertinho. E aqui o Rancho do Imperador, Tamandaré aqui pro lado direito, pro lado esquerdo você segue a Recife. É, ali na frente tem a Cachoeira da Bulha, que dá pra ir a pé. Esse local bacana? É. Vem pro Rancho do Imperador. E tem também aqui, aquela igrejinha super famosa, que é dentro da praia, da areia da praia, é aqui pertinho também. E é na Praia dos Carneiros. Praia dos Carneiros. Então você quer viver a experiência de sítio, quer viver a experiência de vida no campo, de conhecer o litoral de Pernambuco, venha pra pousada do Imperador. Rancho do Imperador, só chama aí nos comentários. É assim, ó. Olha. Cada cavalo do Rio tá aí, ó. Ó meu sonho aqui. Meu sonho é isso aqui, ó. Dois cavalos, um preto e um branco. Tem até nome já, os cavalos. Vou falar o nome não, que quando eu tiver o sítio eu vou falar o nome pra vocês aí. Oh! Tchê-tchê-tchê! Cabana Munda! Vê o que é a natureza, pessoal. Vê o que é. Vê o que o Bruno encontrou aqui, ó. Na beira da estrada. Vê pra isso. Um dos símbolos do Nordeste, hein? Caju! Caju! Então essa é a fruta, caju. E você que come a castanha de caju aí, em São Paulo, ela não vem, não é só ela, ela vem de uma fruta. Eita, caiu, olha. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. E tem com força. Vou mostrar outra fruteira aqui. Você aí vai pro supermercado fazer compras. Mercadoria velha, guardada. De caju, não é de caixinha não, aqui, ó. Direto da fruta. É, direto da fruta. Vê daí. Isso é uma delícia. Vamos mostrar outra fruta ali com o pessoal aqui. Tem e tem com força. Não paga nada não, é de graça. Tá bom mesmo, hein. Dá uma pausa aí. Gostoso. É isso, pessoal. Olha pra aqui. Que natureza bonita. Olha ali o coqueira. Olha. Olha o outro. Mais um copinho de suco de caju. E mais uma castanha. Tu sabe assar as castanhas? Sei. Já vamos caçando aqui as castanhas. Vem pra aí, pessoal. Olha aí. Tá mais gostoso ainda, hein. Tá mais docinho. Olha o copinho de suco de caju. Vamos ver. Chega, eu vou dar um close. Vê pra aí. A camisa dele vai ficar bonita. O caju deixou uma noda na roupa. Menino da cidade, achando que era o bicho do mato. Já zoou a roupa toda. Mas que experiência boa, viu, pessoal. Eu tô brincando aqui. Mas é top mesmo. É uma caixinha de suco natural aqui, ó. Da natureza. Descasque menos. Desembale menos e descasque mais, ó. Uma mordida aqui. Descasquei. E tem um copo de suco de caju. Vou perder a camiseta? Vou. Mais que se lasque. Tô tomando suco de caju. Em Tamandaré. Direto do pé. Primeira vez que eu vivo essa experiência, hein. Pessoal, olha só, na beira da pista. Uma porquinha ali, um bacon. Um bacon. Cadê o baconzinho? Bacon. Vem aqui, bacon. Cuxa, cuxa, cuxa. O Nordeste se chama um porco desse jeito. É porco do mato ou é um porco de... É um porco educado, rapaz. Porco doméstico. É, tudo bem. Tomado. É, ele tá dentro da cerca ali. Não sei se é... Não é aquele porco selvagem não, né? Tá parecendo uma porquinha mesmo. Não. Javali, né? Javali. Não, o Javali tem umas presas, né? É o sítio do meu irmão. Do meu irmão Pedro. Irmão de Bruno. Aí. Chegamos aqui no sítio do... Irmão do Imperador, de Paulinho. Tão fazendo uma obra lá embaixo. Ó, os caras já tão olhando pra cá. É um ponto que tão fazendo. Tão fazendo uma ponte. E aqui, a natureza é farta. Olha só. Eu tava tomando caju ali. Comendo caju e aqui já tem esses coquinhos. Esse coquinho também é bem gostoso de... É cajá. É cajá? É o pé aqui, hein. É cajá. Tô sabendo tudo de interior, hein. Tô aprendendo tudo agora ali, ó. Esse é o cajá. Não é o coquinho. Mas lembra o coquinho. Eu já comi coquinho que lembra esse aqui, ó. Olha aí. Mas este é um cajueiro, né? Não. Cajueiro não. Cajueiro é o pé de castanha, ó. Pé de castanha. Meu Deus do céu. Tem muita coisa pra aprender aqui. Esse é o cajá. Olha só. O tanto de cajá que tem aqui no chão. É uma terra muito farta. Tem cajá. Tem castanha de caju. Coco. Manga. Abacate. Banana. Rapaz, tem de tudo aqui. Agora eu tenho que ir com cuidado aqui, ó. Tem umas pedrinhas aqui. Não vou lascar meu pé no primeiro dia, não, né. Vamos lá. Primeiro dia, não. Já estamos no segundo dia aqui. Em breve tem mais vídeos aí pra vocês. Isso aqui é uma aventura que a gente começou aí. Ia ser o banho de chuva. A chuva acabou. Estamos gravando mais um pouquinho aí da rotina. Do que que o Brunão tá fazendo no interior do Pernambuco. Né? Aqui aprendendo, vivendo a experiência do sítio. Realizando o sonho. Vamos embora. Olha os cabos, tudo trabalhando aí. Os caras já estão empenhados, hein. Pra fazer essa ponte aí. Vamos ver ali se o pessoal topa falar alguma coisa pra nós aqui no canal. Como é que tá esse trampo, ó. Já vou ajudar aí também. Ó, bem. Opa. Tá tudo. Olha o material aqui. Bater uma laje não é fácil não, né. É a equipe do papo. É a equipe de quem? Tipo papo. É a equipe do papo. Caba trabalhador. E aí, pessoal? Como é que tá aí? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Muito trabalho? E apoio? Trabalhar. Trabalhar, né não? Tá com. Bora. O trabalho pesado aqui hoje. Bater uma laje aí. Olha aí, ó. Rapaz. Rapadura é doce, mas não é mole não. É isso. Já ouvi bastante esse ditado aí. A ponte vai sair, mas não vai ser moleza. Olha lá. Quanto tempo já de trabalho aí? Desde sete da manhã. Desde sete da manhã? Sim, após. Com chuva sem chuva. Eita peste. É o nordeste, né? Não é a fibra nordestina aí. É o mundial. Rapadura é doce, mas não é mole não. Vai até que hora? Previsão duas da tarde. Eita bagaceira. Oito horas de trampo? Não. É mais ou menos isso aí, né? Tem maria aí, ó. Tome pedra. Tome pedra. Vamos embora aqui ver a ponte que os cabras estão construindo. Olha aí. É, menino. Aqui. Quer o pessoal da massa? É. Aí sim, hein? Vamos embora. Deixa eu sair aqui do meio que tem. Tem um carrinho vindo. Vai jogar aqui ou vai ir? Sim. Aí é força, hein, meu amigo? Vamos embora aqui, ó. A ponte tá saindo aqui. Os caras tão fazendo a ponte aí pra passar em cima desse rio. Olha que legal. Tô usando isopor. Opa. Vou passar aqui pro lado. Deixar o rapaz passar aí. Tudo bem? Vamos embora. E eu fazendo a escada lá em casa achando que era obra, né? Não, primo? Aqui é que o negócio é arretado mesmo. Simbora. Tá filmando, né? Pessoal, isso aqui é a laje. É uma ponte, na verdade, que meu irmão tá fazendo. Só pra ele ir pra ter acesso ali à casinha dele, ó. Ele já tem a minha ponte, né? E essa ele começou a fazer faz alguns dias. E tá batendo a laje hoje. Mais um tempo pra... Você usa e vai chover com força, hein, Marco? É. Vai pra limpar o céu como tá. E aí? A chuva não pode derrubar, não? Não, porque ele trouxe lona, tá protegendo, né? Ah. Aí vai dar conta, né? É. Rapaz. Não tem problema, não. E aqui eles fizeram a base com pneu, foi a... As colunas. As colunas. Aqui é algumas colunas só, né? Mete o pneu e enche de concreto. Baita de uma coluna, viu? Muito fixe. Muito, muito boa. Deixa eu dar uma... Olha lá. Tu falou fixe, foi, Palinha? Foi. É, tá virando português. É fixe, pá. Fixa. Muito fixe. Os portugueses que falam assim, é fixe. É. E aí, muito trabalho aí? Então, sabe, hein? Qual o nome do senhor? É Marco. Marco? Marco é meu vizinho. Teu vizinho. Lá da... Lá a gente tava se mostrando. Tem um vizinho lá, que é Marco. Qualquer coisa, você vai dar um grito aqui que ele escuta. É. E aí, seu Marco, é fácil fazer uma ponte dessa aí? Rapaz, pra quem sabe é, né? Todo mundo que faz não, né? Muito trabalho, né Marco? É, muito trabalho, né? Mas não é bicho de sete cabeças, né? É concreto, é alvenaria. Mas... Faz. Tu que é o responsável da obra aí todinha? É, menino. Do desenho também? Foi feito você que... Que projetou. Projetou. É, olha aí. Chegando mais um... Vizinho lá, lá. Chegando mais um carrinho aí. É assim, só chega de carreta. É, só carreta aí. Nós estamos aqui em seis caras, velho. Dois, quatro, seis pessoas. Seis pessoas trabalhando. E nós dois aqui atrapalhando. É. Tá na hora da gente ajudar aí também, viz. Vamos olhar a cara? Bora, bora. Vamos trabalhar aí, seu Marco. Vamos ter também. Valeu. Oi, 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 oi. Ei, meu caralho. Fui rir de tuca aí também. Ô, 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 Marco. É, Pedro vem daqui a pouco, hein? Eu venho, venho. Ele vai ter aqui hoje, hein? Quem? Pedro. Vem. Vem daqui a agorinha. É. Aí foi os casamentos, foi isso? Foi os casamentos. Ele veio trazer alunos dos casamentos. Ei, ô, Paulo, e como é que eles passavam pra ir pra lá, antes da ponte? Como é que ele monta? É o que a gente aqui chama de pinguela. Ah. Na verdade é uma prancha de madeira, um coqueiro. Eita, pô. Alguma coisa assim. A gente coloca e vai passando, se equilibrando com todo cuidado pra não cair. Mas nesse caso específico, ele tem aqui uns tubos de ferro. Deixa eu ver se tem algum aqui. Tem ali, tem uma ali jogada, eu vi. Tu viu? Um tubão de ferro. Pronto, aqui é os tubos de ferro. Ele colocou aqui alguns tubos e a gente tá se equilibrando nele. Olha pra cá, Paulinho, senão não dá pra ouvir tua voz, não. Pronto, é, é, uns tubos de ferro, a gente passa assim. Se equilibrando nele, né? E ele mesmo não passava, né? O Pedro mesmo não... O Pedro não, os animais não passavam. Aham. Só a gente. E difícil, sabe? Minha cunhada às vezes ia passar, correr risco de não... De cair, né? Perigoso. Perigoso. Olha só, chegamos aqui na casa. A gente ficou um tempinho conversando aqui. O Paulinho já tá voltando. A gente já tem que passar porque a ponte tá sendo feita lá. Se a gente não for, não vai ter como sair do sítio. Ou vamos ter que dar a volta pro outro sítio. Olha só, ali embaixo tinha uma cocheira de ovelhas, né? A prisco que se fala. É o lugar onde guarda as ovelhas. E aqui do lado funcionava um galinheiro. O terreno aqui, pessoal, tá há mais ou menos uns dois anos sem manutenção. Então agora o Pedrinho, nosso primo aí, meu primo e irmão de Paulinho, tá fazendo a manutenção na casa. Mas essa aqui é a casinha que vai ser reformada também, ó. É uma casa tradicional de interior. É antiga. Parece que tem uns 50 anos essa casa aqui, mais ou menos. E é assim, ó. Não tinha o forro, né? Os caras só fazem o telhado. Pronto. Telhado, casa, as divisões. Essa é a casinha simples de interior. Olha aí. Tem um quarto aqui. Ah, uma coisa que é muito tradicional aqui no Nordeste também é o tal do mosquiteiro. Porque aqui tem muita mura e soca, né? Então tem o mosquiteiro que dá uma ajuda na hora de dormir aí. Ó, portinha de madeira. Bem cara de sítio mesmo, né? Só faltou o forno na lenha. Será que tem um forno na lenha atrás dessa casa? Eu nem perguntei pro primo. Vou sair aqui. Olha essa porta de entrada aqui. Duas madeiras, duas portas, né? Aquelas que abrem de duas, de madeira. Bem cara de sítio. Imagina. Casinha reformada. Acordar de manhã. Sair aqui na varanda. Sentar aqui na mesa. E tomar aquele café da manhã com queijo coalho do Nordeste. Um cafezinho. Ver os coqueiros aqui na frente. Aqui do lado já tem outro pé de acerola. Mano, que vida, cara. Que vida. E cuidar das galinhas aqui na frente, das ovelhas. E tem mais um detalhe, hein pessoal? Olha só. Aqui atrás tem esse morro. Pra trás dele. Ainda faz parte desse sítio aqui. Esse sítio aqui tem uns 80 mil metros quadrados. 80 mil metros quadrados de terra. Pense. É terra, hein moço? Aí é terra. Olha aqui. Aqui não tem o forno na lenha. Tava doidinho achando que ia ter o forno na lenha. Acho que era isso aqui, hein? Talvez era isso aqui. Vamos ver. Chegar mais de perto. Forno na lenha no sítio. Top demais. Ué, parece. Parece que era. Tem tudo com cara de forno na lenha. Mas não é não. E bora nessa aqui, ó. Vamos continuar nossa caminhada por aqui. Que agora a gente vai voltar pro sítio antes que a chuva aperte. Vamos sim, bora. Eita. Quando eu fico morando em um lugar, eu acabo pegando umas palavrinhas do lugar, né? Acabo pegando um pouquinho do soteque. Eu tenho algumas palavras que eu falo aí dos lugares que eu já morei. Eu falo muito agora um bocado. É, vai mudando. A gente vai convivendo com as pessoas e vai mudando nosso jeito de falar. Um pouquinho, né? Tem que manter as raízes. Mas agora, passando 30 dias no Nordeste, o sotaque vai ficar arretado. Visse? Vai ficar nordestino todo. Brincadeira. Algumas palavrinhas com certeza vai mudando. Você vai convivendo, vai ouvindo todo dia. Vou voltar com o meu R de nordestino mais arrastado do que nunca. Quando eu estava no ensino médio, a galera me sofria, lá em São Paulo, né? Sofria bullying. A galera me chamava de senhora do destino, que era a novela lá. Senhora do destino. Eu falava o R muito puxado. Mais puxado que meus pais, que eu convivi com eles e peguei o R do nordestino. E aí eu sofri esse bullyingzinho na escola aí. Era senhora do destino. Ficavam me zoando o meu R. Mas hoje eu não tenho... Hoje maduro, né? Tenho orgulho de ter esse sotaque. Ter esse assento nordestino. É a minha raiz. A Pedrinho está ali do outro lado. Chegou de carro. Não tem como passar. Porque a ponte está sendo feita aí. A chuva voltou. Já foi-se embora de novo. Protegeram o começo aqui, ó. E vamos que vamos. Vamos passar na ponte aí agora. Não vai dar para voltar pela ponte. Vamos ter que pegar um outro caminho aqui por dentro dos matos. Pegar um atalho aqui. Tem uma pessoa ali pelo nome de Franz. A gente passa na ponte dele e sai dele o caminho. Vamos ter que sair pelo terreno do vizinho aqui. Porque a ponte ali está sendo enchida. O que é que tu está fazendo aí, macho? Aqui é meu supermercado. Parei aqui para fazer compra. Está fazendo compra aí do que, macho? Estou fazendo compra de suco de acerola. Eita! Tem vida mais barata, mas não presta não, viu? Não é boa não. Tem vida mais barata, mas não presta, né? Quer dizer, isso aqui é barato, pô. Aí, não paga nada. Tudo do jeitinho que Deus nos deu. Aí, a mão suja de barro. Vamos tomar uma acerola aqui. Em todo canto você tem acerola. Olha a seriguela aqui. Seriguela? Aqui, seriguela. Olha o pezinho de seriguela. Está verde ainda. Mas, vem aqui, olha. É isso, pessoal. Morando num sítio é desse jeito. Não é diferente. Tem muita coisa. O que mais sítio não é nosso. Nem é do meu irmão, nem é o meu. Mas, pessoal, aqui não tem sinal. Você entra, pega um coco, pega uma acerola, pega uma manga, uma chave. É muita coisa, né, primo? É muita coisa. É muita partura. Eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa que tem muita dificuldade, vem para um sítio feito esse, você não precisa comprar nada no supermercado, a não ser o açúcar e o sal. Porque você tem manga, tem jaca, tem acerola, tem graviola, tem cajá. Você pode plantar unha, uma macaxeira, uma batata doce. Você substitui o café por um chá de laranja, um chá de erva cideira, de erva doce. Olha, é um espetáculo. Criar umas galinhas. Criar umas galinhas. Você tem o ovos, tem a galinha, codorna, uma ovelha, tem o leito, a cabra, você tem o leito, uma vaquinha. E a ponte? Eu quero saber que tem muita coisa, mas cadê a ponte? Que o senhor disse que tinha aqui. Pronto, isso aqui era como a gente passava lá na casa de Pedro. Passava lá. Ah, tá. A ponte do Pedro era assim, gente. É, antes, lá em Pedro, era uma coisa semelhante a isso aqui. Acho que botaram essa corda que é para ajudar que a pessoa escorrega e caia. Mas acho que com tudo é melhor a gente ir pelo outro que passa por uma ponte mesmo. Vamos? Parece que essa corda aí é para se apoiar, né? Fazer parte da ponte. É, acho que a gente viria. Mas não vamos passar por aqui, não. Está muito molhado, o coqueiro já mudou de cor, pode estar muito escorregadio, a gente poderia até se acidentar. Tem uma ponte aqui na frente e, além do mais, vocês vão ver um pouco mais de natureza aqui. Aí nós estamos gravando também, vai cair com o celular na água aí. Já era, né? A prova d'água acabou o canal. Não vai ter como gravar para vocês mais nada. Então vamos procurar uma outra ponte aqui mais segura. Só como a natureza é perfeita, irmão. Os cocos caem aqui no chão. Cadê? Deixa eu achar um. Começa a entrar em amadureza, decomposição, né? Vai secando. Mas aí o que acontece? Nascem outros coqueiros. Bem do lado do coqueiro aqui, já tem outros coqueiros. Um, dois, três, quatro, cinco, seis coqueiros nascendo aqui. Pessoal, vocês devem pagar em um coco, aí em São Paulo, Santos. 15, 20 reais por aí. E é, isso tudo. É, isso tudo. Aqui, olha para ali, olha. Acho que está vindo um cavalo aí. Tem que forçar a coco, o coco se perdendo. É por isso que está caindo no chão e está nascendo. É que ninguém tira. Você pode chegar, pegar aqui, não tem problema. Ninguém reclama. Você tira um coco, tira dois, toma água, leva para casa. Não tem problema. E aí, meu amigo? E aí? Tudo bem? Tudo bem? Vai aparecer aqui no YouTube, hein? Manda um abraço aí para São Paulo. Abraço aí para o São Paulo. Aê! É desamalado. Rapaz, eu estou encantado, admirado, com a abundância desse local. E eu encontrei uma fruta que é uma das minhas favoritas. Eu nem esperava, não sabia que tinha aqui no Nordeste essa fruta. É o figo. Tem que ver. Vamos ver se tem um maduro aqui para nós saber. Parece que não está maduro, não, mas eu vou abrir um no dente. Esse aqui está muito pequenininho. Esse aqui, primo. Esse aqui, amarelinho. Esse aqui. Amarelinho. Está duro, está duro. Está muito... Vamos lá para frente, ver se tem mais algum. Tem mais pé aqui de figo? Vamos ver se tem. Ali, parece que é figo. Nossa, véi. Ó, é um, dois, pelo que eu estou vendo ali, e tem um grandão lá. Ali parece que está maduro, hein? Ó, primo, para aqui. Eu não sabia que ele crescia tanto, não. É, fica a outra, pai. Deixa eu dar uma olhada ali e ver se eu encontro ele maduro. Ah, está muito difícil de chegar nele ali. Não dá, não. Tem muita planta aí, muito espinho. É, a não ser que vá pelo outro lado ali, não. E com certeza não tem maduro, não, primo. É, todo descalço. Olha ali, tudo é figo, é. Rapaz, pense numa plantação de figo potente. Cavadão, não. Cavadão. Vamos ver se encontrou outro. Aqui. Ó, pessoal, tem um aqui que está verdinho, mas eu vou abrir só para vocês verem como é essa fruta por dentro. Vamos ver se dá para mostrar aqui. O bicho tem uma dentição da retada. É, tá amargo. Mas, ó, aqui vocês conseguem ver essas sementinhas e elas vão crescendo e depois se tornam uma fruta muito macia e no meio tem uma crocância quando você morde assim os os caroços, né? Então, se você nunca comeu figo, aproveite para comer. Olha esse caminho aqui, que incrível. Coberto pela vegetação. Agora a gente vai seguir aqui na caminhada para sair lá no sítio. Vamos ver se a gente sai antes da chuva. que segundo o imperador vai chovendo. Meteorologista. Meteorologista, imperador, já já vai chover. Olha para aqui, pessoal. Vai ou não vai chover? Olha a situação. E aí? Quantos por cento de chance de chuva? 99,99%. Eita, peste. Chuva até 2 horas. E é beleza, hein? Olha as plantas aqui, rapaz. E a gente vai filmar tudo. Vamos filmar tudo. Vai ser conteúdo demais aqui para vocês acompanharem. Olha essa experiência. Vamos embora. Só não chega nunca essa ponte aí, viu? Está chegando. Olha, rapaz, que da hora. Já fazendo uma trilha aqui para voltar para o sítio. E agora? Tem dois caminhos. Vamos por onde? Vamos por aqui? Vamos embora. Eita, vida boa. Pronto. Agora eu pisei num espinho. Vamos embora. Agora a gente vai passar pelo arame farpado. Tome a aventura. O próximo sou eu agora. O Paulinho já passou, foi tudo bem. Agora é a vez do menino de cidade. Vamos ver se o menino de cidade se sai bem passando debaixo de uma cerca de arame farpado. Vamos ver. Eita. Pronto. Aí. Passei. Saímos daquela ponte lá que era bem perigosa, arriscada de passar. E a gente chega nessa ponte aqui. Uma ponte de concreto. Parece ser mais segura. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Vem comigo. Vamos atravessar esta ponte aqui agora. Aô. Está bem feita. Está forte. Está bem segura. Aí no meio do caminho cai. Está boa. Está boa. Está boa. Cara. Olha. essa integração aqui dessa ponte com esse rio. O rio aí lá. É. E é coco, hein. Coco que não acaba mais. Está cheio de coco ali. Deixa eu. Pronto. Passando tranquilo. Ponte resistente. Estamos chegando aqui no final já. Eita. Um pé de cacau. Eu nunca vi isso, cara. Olha. Não acredito. Não. Tem cacau aqui? Tem cacau aqui. Olha só. Nunca ouvi falar em cacau aqui. Rapaz. Nunca tinha visto um cacau assim. É cacau. Não é cacau isso aí? Eu já conheço não. Isso é cacau. Só pode ser cacau. Tem a cara todinha de cacau. Que parece, parece. Né? É. Deixa o pessoal comer. Pega ali um fruto desse. Isso não é cacau não. Isso é jambu. Jambu? Ah, o jambu eu não conheço. Consegue tirar um dali? Consigo. Vamos tirar aqui. Deixa ele tomar aqui. É jambu. É jambu? Não, não. Isso é cacau. É cacau, né? Só que esse aí não está no ponto, não. Olha aí, pessoal. Isso não é cacau, né? É cacau. Parece cacau. Tem toda a cara de cacau. Já dá para a gente fazer chocolate. Dá para levar e plantar lá no rancho. Dá, né? Dá. Levar e plantar lá no rancho do imperador. O Paulinho é um meteorologista, profissional. Falou que ia chover e também lhe chuva. Mostra lá. E veio de onde ele falou mesmo. Rapaz, pense. Olha essa casinha aqui, que bonita. Amarelinha, na beira da estrada. Bom demais, hein? Pronto, pessoal. Acabou o passeio hoje. Já está na hora do almoço. Vou só recolher umas cadeiras que tem aqui na piscina para guardar elas e depois a gente vai almoçar. Pronto, pessoal. Pronto, pessoal.